Fala pessoal, tudo Tóquio aqui na Detailland, eu sou o Alvaro Júnior, eu sou o Lucas Anzolim e agora estamos aqui com o Dr. Bruno Mena Cadorim da VIA. Falei certo, Bruno? Falou certo, muito bem. VIA, geradores de ozônio, uma empresa com 12 anos de atuação no mercado, atuação em todos os estados do Brasil, produtos em mais de 20 países. Olha que legal. A gente tá com um brinquedinho aqui, né? Eu tenho aqui bem na minha frente, fiz questão de deixar aqui. O diretor queria deixar escondido, a gente trouxe aqui. Conta um pouquinho pra nós então. Gente, ó, isso aqui é um equipamento, né? Na verdade é um gerador de ozônio, mas vocês podem muito bem também entender isso daqui como um gerador de faturamento ou um gerador de saúde, tá? Esse é um equipamento hoje indispensável no mercado da estética automotiva, uma vez que é uma ferramenta que acaba, elimina maus odores dentro de um carro, como cheiro de cigarro, cheiro de... Quando esquece alguma coisa podre dentro também, né? Que é muito comum. Exatamente. Isso aqui, ó, acaba com o cheiro de uma forma muito prática. Da mesma forma que isso aqui, ó, faz uma descontaminação avançada do ar condicionado, do ar do carro e das superfícies de objetos ali de dentro do carro. Então combate bactérias, vírus de fungo no ar e nas superfícies. E o bacana é que essa máquina, ela faz todo o trabalho de forma sozinha, automática, como um robô que vai estar trabalhando. E uma aplicação dessa máquina hoje no mercado tem um preço médio de R$120 a R$250 por aplicação. Então é por isso que isso aqui é também chamado de um gerador de faturamento, uma vez que entrega um alto faturamento, uma alta lucratividade em poucos minutos de aplicação. Que legal. E isso aqui é voltado mais para os profissionais ou também o público final pode adquirir a máquina? Eu quero ter em casa, eu fumo ou de repente eu trabalho com algum produto no meu carro e fica com cheiro. Eu posso ter isso também em casa? Ó, essa aqui é uma máquina de uso profissional, ó. Tá? É perfil industrial, certificada pelo Inmetro, tá? E para usar na sua casa, essa aqui é de uso profissional, você pode pegar uma máquina um pouco mais simples. Legal. Para usar na sua casa. A exemplo da W é Residência. Entendi. E esse outro participante aqui que está do seu ladinho, o seu colega? Ah, aqui ó, essa daqui é outra empresa que eu fundei, chamada Zero Car. Foi idealizada pelo Claudio Rossoni, né? O chairman, o dono aqui do evento. E eu desenvolvi. Então, os profissionais, eles precisam lavar o carro, enxaguar e depois secar. Com essa água aqui, ó, chamada água desmineralizada, os profissionais vão poder lavar o carro, enxaguar e sem secar. Aqui a gente vai ter uma água ultra pura que não vai deixar manchas de água no carro. Essa água é tão pura que a gente não pode beber. E o bacana é que tem um eletrodo aqui nesse sistema que mede a qualidade da água. Então, aqui você consegue ver nesse eleitor digital a qualidade da tua água. Então, você vai ter uma água aqui de qualidade para enxaguar o carro sem precisar secar, para você fazer aplicação de película, PPF e também para usar para outras finalidades mais, né? Zero Car, porque a condutividade da água vai para zero. Condutividade igual a zero, car igual a zero, logo, zero Car. Você é o que? Eu sou engenheiro? Eu sou químico. Químico. De formação. Injetou aqui à frente da VIA há 12 anos empreendendo, all in, todo dia. Sei que bolou tudo. Desenvolvi, exatamente. A VIA nasceu dentro de um laboratório de química da Universidade Federal de Santa Catarina. Foi o meu projeto de TCC. Que legal. Você trouxe projeto à realidade. E hoje a gente vem ajudando o mercado a resolver problemas, a gerar faturamento. E o bacana é que isso daqui, hoje em dia, até mesmo durante a pandemia, teve muita gente que teve a queda de faturamento nas suas estéticas. E a aplicação do ozônio ajudou muita gente a quebrar essa perda de procura, uma vez que passaram a utilizar muito o ozônio na descontaminação das casas, das pessoas e também dos veículos. Tudo pelo ozônio. E tem outros produtos, outros equipamentos também na linha do ozônio? Sim. A VIA é uma indústria que fabrica diversas máquinas de ozônio para setor agro, tratamento de influentes, cervejarias, entre outros. E na linha Purifique, que é a linha dessa máquina aqui, nós temos outros equipamentos mais potentes, para ambientes maiores ou até um pouco menos potentes, que vão atender carro de forma com excelência muito bem. E essa daqui, por exemplo, a própria 4 rodas já testou. Então é só vocês digitarem no Google via ozônio em 4 rodas. A 4 rodas é 6 toitas lá, tira cheiro de cigarro, descontamina, mais de 70% de remoção de fungos, mais de 80% de remoção de bactérias totais dentro de um carro. E se toda a pandemia aumentou as vendas ou a procura por conta dessa purificação? Sem dúvida alguma. A VIA, ela é sinônimo de ozônio. Então, a gente já estava no mercado há muitos anos, antes da pandemia. E quando a pandemia veio, a VIA teve um crescimento significativo em produção e venda. Não só nós, mas também nossos lojistas e também quem trabalha aplicando ozônio para fazer a oxi-sanitização. Então, de forma, a gente também conseguiu ajudar o Brasil no combate à pandemia, uma vez que a gente atua na fonte causadora do problema, que é o vírus. Esse equipamento aqui, respaldado por laudos de laboratório, ele consegue inativar o novo coronavírus e outras cepas que foram se atualizando. Bacana, então. Interessante, né? Vários segmentos, então, além da estética automotiva. Sim, a gente está no mercado agro, cervejarias e vinícolas, setor de mecânicas. Então, o que eu pensei lá atrás, eu comecei a VIA com essa linha de produtos aqui. Depois eu vi que tinha outros mercados que eu podia explorar. E eu procurei consolidar a VIA como sendo a Apple do ozônio. A Apple é referência em todos os seus produtos. A Apple é referência em AirPod. A Apple é referência em MacBook, computador. A Apple é referência em celular. Então, a VIA é referência também em máquinas de ozônio para ambientes, para o setor agro, para tratamento de água e efluentes, entre outros. São mercados diferentes, com discursos comerciais diferentes, com times comerciais diferentes. Uma vez que nós temos pessoas diferentes. Legal. E a ZeroK, como o pessoal compra já a máquina? Tem opção também de alugar? É só compra? Como que funciona o plano de negócio de vocês? É a compra. E eles podem encontrar os principais lojistas hoje do Brasil. E também diretamente com a ZeroK, zerok.com.br. E é fácil de usar? Por exemplo, tem uma demonstração? Ó, tudo que a gente faz, tanto na VIA quanto na ZeroK, é a prova de erro. Você vê aqui, ó, o equipamento da VIA. Você vai ler Bivolt. Você vai basicamente seguir a metodologia de aplicação VIA. Tá? Você vai ajustar o tempo e vai ligar a máquina. Trabalha sozinha e desliga automaticamente. Tá? Bem simples. Aqui na ZeroK, engate rápido, gente, ó. Conecta água de entrada. Vai sair lá a água já ultra purificada. Como é que você vai saber se essa água tá purificada ou não tá? Tem um analisador digital aqui em cima que vai te indicar. Também é bem simples. Só pôr a água e ela faz o trabalho dela. A prova de erro. Tem que ser a prova de erro. Facilita muito, né? Isso aqui, por exemplo, eu sou leigo, tá? Então, perdão as perguntas ignorantes. Mas, por exemplo, pode ser usado dentro do ambiente que eu tiver? Ou quando isso daqui estiver sendo processado, é bom ficar fora do ambiente? Como que funciona? O ozônio é uma excelente ferramenta no que se refere à descontaminação contra odores e micro-organismos. Vai matar o morfo, vai tirar o cheiro, vai descontaminar, show de bola. Entretanto, há sim de se ter atenção durante a aplicação, uma vez que o ozônio é tóxico se for respirado. Então, durante a aplicação não pode haver nem pessoas, nem animais no ambiente. E recomendamos também, como preconiza a nossa indústria, a utilização de uma máscara de carvão ativado. Legal. Maravilha. E quem quer comprar tanto essa quanto as outras que você tem, como é que faz? Vocês podem fazer contato diretamente com a VIR, mas também as principais lojas do Brasil. Então, tem nos lojistas e tem direto com vocês. Exatamente. A linha de entrada é exclusiva dos lojistas e a linha premium também fica conosco. Foi um modelo de negócio que eu peguei da Porto Belo, os cerâmicos. E aproveitando, gente, ó, seguir a VIR aqui no Instagram, VIR Ozônio. VIR Ozônio, legal. E também se vocês quiserem mais conteúdo sobre ozônio e oxissanitização, digitem no YouTube ali, ó, Dr. Bruno Mena Cadorim, que vocês vão achar conteúdo bastante sobre ozônio, oxissanitização. E a 0K, vocês acham aqui, ó, 0K.H2O. Escreva 0K.H2O. Você vai encontrar a 0K também no Instagram. E o site ali, o 0K.com.br, não tem erro nenhum. Não tem erro nenhum. Maravilha, Dr. Bruno. Muito obrigado, então. Obrigado, gente. Interessantíssimo o assunto aqui hoje. Eu gostei. Interessante. Bora, gente. Vamos lá. Valeu, querido. Muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL